Olá, meu nome é Ina. Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho sobre cultivos de orquídea em casa, para contar um pouquinho sobre como eu cuido, como eu cultivo, principalmente essas orquídeas aqui que são chamadas de felanopsis. Eu tenho muitos outros vídeos aqui no canal, eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo, mas eles são em inglês. Muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo em português, então na verdade isso aqui é um teste, é para ver se vocês gostam, se vocês gostariam de saber um pouco mais sobre como cultivar orquídeas dentro de apartamentos, de casas. E é isso, e se vocês gostarem, por favor, deixem um comentário aqui embaixo dizendo que vocês gostariam de ter outros vídeos em português falando sobre cultivos de plantas e orquídeas. Se puder também curta o vídeo e envia esse vídeo para amigos que são loucos por plantas, que amam cultivar plantas, que têm uma casa assim como a minha, cheia de plantas. E eu espero que eles gostem, eu espero que vocês gostem, e venham então comigo, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu clima aqui onde eu moro, e depois eu vou falar especificamente sobre felanopsis, e vou dar algumas dicas sobre como cuidar dessas plantas. Se você não quiser saber sobre a minha história, sobre o meu clima, nada disso, eu vou deixar uns minutos aqui na tela em algum lugar, você pode ir direto para esses minutos, e aí você vai ver só a parte prática do vídeo, que é como cuidar dessas plantas. Para começar um pouquinho falando sobre mim, eu vou dizer para vocês que eu não moro no Brasil, até por isso que os vídeos estão em inglês, eu moro em Londres, eu já moro em Londres há alguns anos, e eu tenho orquídeas dentro do meu apartamento. Eu não tenho quintal, não tenho área externa. Londres fica no Reino Unido, é um país localizado no hemisfério norte, então é frio. A gente tem um inverno que vai de aproximadamente, eu diria aí, de outubro até abril. São os meses mais frios do ano, a intensidade da luz é bem baixa. Entre novembro e fevereiro, a quantidade de horas do dia que a gente tem luz solar, natural, é pequena. Como você pode ver, é uma cidade também muito populosa, muito cheia de gente, então talvez tenhamos alguns barulhos aí no fundo, porque eu moro realmente em Londres, na cidade. E por conta de todas essas condições que eu falei agora, eu não tenho como ter plantas fora do meu apartamento, porque eu não tenho uma área externa. Mas eu cresci no estado do Rio de Janeiro, eu sou da região serrana do Rio, eu cresci numa cidadezinha muito pequena, no meio da Mata Atlântica. Estar perto da natureza, estar junto com a natureza, sempre foi uma coisa muito natural para mim. Era como se fosse o meu habitat, porque onde eu cresci, o que eu tinha era a Mata Atlântica, eram rios de águas cristalinas. Tanto que eu decidi fazer biologia, eu acho que foi muito esse chamado mesmo de proteção ambiental, de entender conservação, de entender mais sobre as plantas, porque era uma coisa que habitava, que estava junto de mim desde que eu nasci. A minha avó, por parte de mãe, ela era agricultora e teve uma vida muito simples, mas quando eu era pequenininha, eu lembro dela me levando para o quintal e me ensinando a plantar, botar as mudinhas e até de colocar algumas orquídeas nas árvores. Embora eu tenha decidido estudar botânica, essa parte específica de cultivo de plantas em casa, entender cultivo de plantas, nunca foi uma coisa muito próxima do meu dia a dia, da minha rotina, por muitos motivos diferentes. Agora, quando foi 2019, eu estava aqui em Londres, morando, tendo a minha própria casa, com a minha família, o que acontece? Londres, por ser uma cidade onde o inverno é muito rigoroso, a gente tem parques verdes, mas são poucos lugares onde você tem realmente floresta e esse contato com o verde, né? E eu comecei a sentir muita falta de ter isso. Então, eu comecei a cultivar algumas plantinhas, algumas pessoas me daram os presentes, outras. E eu gostava, eu cuidava bem delas, eu não tinha coragem de simplesmente abandonar as plantas, mas ainda não foi uma coisa que tinha crescido. Com o início da pandemia, isso aumentou muito, porque eu estava trabalhando em casa, aqui a cidade parou toda, então todo mundo praticamente ficou em casa, com exceção de alguns trabalhadores essenciais. Eu estando com a minha família dentro de casa, a minha relação com a minha casa, com as minhas coisas, mudou muito. E uma das coisas que eu comecei a pesquisar, a entender e a querer ter mais, foram plantas. Começamos a trocar mudinhas, e eu tinha algumas dessas orquídeas em casa, essas Phelanopsis, mas para mim, elas ainda não tinham virado, né? Essa coisa, ah, eu quero virar, eu quero ser uma pessoa que cultiva muitas orquídeas, foi crescendo aos poucos. Eu comecei a pesquisar tutoriais, a ler sobre orquídeas, a entender como cuidar delas, porque eu queria que elas produzissem flores lindas, enfim, queria entender como elas funcionavam, e foi assim, de pouco em pouco, quando eu comecei a entender como elas cresciam, qual tipo de cuidado, aquilo virou uma paixão, assim, foi um estalo. E no meio dessa história toda, a minha avó faleceu também, a avó materna com quem eu tinha mais contato, eu cresci muito próxima dela, e essa coisa das plantas sempre foi uma coisa muito forte para ela, e foi quando a minha paixão pelas plantas também veio. Então, assim que eu perdi ela, eu acho que isso cresceu ainda mais, sabe? Eu acho que é talvez uma forma de lembrar dela, porque ela tinha muito carinho pelas plantas no quintal, no jardim dela. E, enfim, isso é um pouquinho sobre mim, é um pouquinho sobre a minha história, o porquê das plantas. Eu acho que é importante vocês entenderem da onde que vem, eu não sou especialista, eu tenho aqui dentro do meu apartamento em torno de 200 orquídeas e mais algumas outras plantas. Na verdade, eu leio muito, eu vejo muitos tutoriais, eu aprendo muito, então eu estou aqui mais para poder compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo e como eu cuido das minhas plantas. Mas, por favor, entendam que, assim, eu não sou especialista, né? Eu não sou botânica, eu não me especializei em orquídeas, então não é uma fala científica, na verdade, é mais mesmo uma coisa sobre experiência. Então, eu estou compartilhando a minha experiência com vocês, eu espero que vocês gostem, e é isso. Então, agora, lembrando que lá no início eu falei que eu ia falar um monte, eu vou vir agora para a parte prática, falando especificamente sobre essas orquídeas lindas que estão na minha frente. Eu vou dar algumas dicas de cuidado, se você quiser uma cascata de flores, né? Uma influência linda um ano após o outro. Também falar como é que manter essas plantas saudáveis dentro de casa. Vou trocar aqui a ordem delas, para vocês poderem ver que tem uma diferença de cor. Então, falando sobre felanopsis, por que eu escolhi as felanopsis? Porque essas aqui são uma das orquídeas mais comuns que a gente encontra em supermercados, em hortos, orquidários. Elas são muito comuns. Falando aqui, eu estou falando do meu universo específico, aqui falando da Europa e do Reino Unido, são as orquídeas mais baratas. Elas, você encontra elas em qualquer supermercado e por preços muito, muito, muito baratos. Eu sei que no Brasil elas não são tão baratas, mas mesmo assim, eu sei que elas também são comuns. Por que que essas orquídeas são tão comuns, né? O que que elas têm de diferente? Primeiro, a floração delas, as flores, elas duram por meses. Se eu não me engano, aqui na minha casa, eu tenho uma outra tipo de orquídea ali que se chama Prostyckia, que é a Prostyckia vitelina. Ela já está com flor, se eu não me engano, por três meses. Mas é bem, não é comum. As Phelanopsis são plantas que a floração delas duram por muitos meses. Então, é uma das coisas que atrai vendedores, né? Outra coisa é que existem muitos híbridos, ou seja, essas plantas aqui em frente de mim e as plantas que vocês ganham de presente, que vocês veem nos supermercados, são híbridos humanos, não são espécies. Esses híbridos, eles crescem facilmente. São plantas que não precisam de muita luz para sobreviver, no sentido de, não são como catleias, que é um outro tipo de orquídea, que precisa de uma alta luminosidade para florir. Elas são perfeitas para escritórios, porque com luz artificial, elas vão continuar crescendo e florindo. Além disso, você também pode induzir elas a florirem artificialmente, promovendo uma queda da temperatura. Como essas plantas não estão dentro de casa, estão, por exemplo, num horto, ou em lugares especializados em vender plantas, eles conseguem fazer com que a temperatura baixe durante determinado período para induzir artificialmente a floração dessas plantas. Eu vou explicar mais ou menos sobre como essa coisa da temperatura funciona quando eu falar especificamente do cuidado dessas plantas. Mas era só para explicar o porquê que eu escolhi primeiramente para falar sobre elas, em vez de falar sobre muitas outras plantas que eu sei que também são comuns no Brasil e que as pessoas têm, sim, nos seus jardins. Agora eu vou falar especificamente sobre o cuidado, como cultivar essas plantas dentro da tua casa. Primeiramente, muito, muito importante é que você tenha a sua planta num pote que tenha substrato que promova a eração nas raízes. Como assim? Elas são plantas epífitas, o que significa que elas não dão em solo. Elas crescem, elas, na verdade, crescem em cima de troncos, galhos e árvores. Assim como, por exemplo, a orquídea, o olho de boneca e outras orquídeas que a gente vê que a gente amarra no tronco da árvore, muitas pessoas, né, nos seus quintais. Essa também é uma orquídea epífrica. Então, você não pode ter ela dentro do solo. Ela não gosta do solo. Ela já vem num substrato, geralmente, do supermercado ou do orto, que é um substrato composto de barque, que seriam madeirinhas, né, cortadas. Pode ser musgo. Tem algumas outras maneiras. Pode ser material inorgânico, mas não solo. Isso é muito importante. A primeira coisa sobre essa planta é que ela é uma epífita, ou seja, ela não cresce em solo. Mas como que é possível, então, a gente ter ela na nossa casa? Porque a gente coloca ela num pote com um material que simplesmente vai manter essas raízes com bastante ar circulando, mas também promova umidade. Por quê? Você pode deixar essa planta sem substrato nenhum. Ela vai sobreviver. Mas você vai ter que molhar ela todo dia. E se você morar num lugar quente, você vai ter que molhar ela muitas vezes por dia. Para pessoas que têm a vida corrida, a vida moderna, ou que têm muitas plantas e querem facilitar isso, ajuda muito ter essas plantas, se você não tem um quintal, como eu não tenho, tê-las no pote. porque aí você coloca um substrato aerado, você molha, você promove umidade para essa planta, ela vai sobreviver, vai crescer e você não tem que molhar ela toda hora, umedecer a raiz toda hora. Essa é a primeira coisa sobre essa planta, é não tê-la no solo, de jeito nenhum. A segunda coisa, muito importante, é que as felanópsis, elas são orquídeas monopodiais. Mas o que é isso? Uma orquídea monopodial. Simplesmente significa que, se a gente pensar na orquídea olho de boneca, ou nas outras orquídeas que a gente vê, a gente pega um pedacinho dela, divide com uma amiga, que coloca na árvore e cresce, a gente não tem como fazer isso com ela, porque ela não vai crescer novos brotos. A maneira dela crescer, ela tem uma haste central, e essa haste central vai produzir novas folhas. Então, a maneira de crescimento dela é produzindo novas raízes e novas folhas. Ela vai crescendo para cima. Se ela estivesse em um tronco de uma árvore, ela estaria provavelmente assim. E aí a gente teria novas folhas que vão crescendo. Isso é muito importante. São orquídeas monopodiais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a haste central das felanópsis. Se a gente deixar a água depositada aqui no meio, isso pode apodrecer e matar toda a planta. Como ela não produz outras divisões, não é uma coisa que a gente vai tirar um pedacinho e vai guardar e essa aqui a gente vai jogar fora. A gente tem que cuidar muito da planta que a gente tem. Por isso que é o primeiro cuidado que eu vou falar aqui para vocês tem a ver como molhar, como regar essa planta. Como eu estou mostrando aqui para vocês, ela está num pote. O melhor jeito, o que eu indicaria, se você pegou essa planta do supermercado, ela está no mesmo substrato que ela veio do supermercado, é encher de água. Você tem um pote, um pote externo. Você enche esse pote de água, coloca ela aqui dentro e deixa ela aqui por mais ou menos 15 minutos. E aí você sabe que ela está úmida e você não umedeceu as folhas. Se você quiser limpar as folhas, você usa um paninho seco ou úmido, mas não deixa água depositada no meio. Então, nunca, nunca, nunca mole a sua planta de cima. Você tem que tomar muito cuidado de não deixar nenhuma água depositada aqui. Porque se a gente tiver água depositada aqui de onde as folhas saem, você pode gerar uma infecção. Isso pode apodrecer e matar completamente a planta. Então, a primeira coisa é quando for regar, preferencialmente, enche um potinho de água, coloque ela aqui dentro e deixe ela por 15 minutos. O que você pode fazer também é molhar ela aqui por cima, deixar o pote cheio por 15 minutos e depois tirar. Mas, se você derramar água nas folhas, você tem que secar para não apodrecer. Uma outra coisa muito importante, quando eu estou falando sobre a rega, sobre como molhar essas plantas, é como eu sei se essa planta precisa de água ou não. Existe muito mito sobre as felanópsias que elas vivem muito bem. se você simplesmente esquecer delas. Eu acho que, como todo ser vivo, precisa de cuidado sim e você manter, saber quando ela precisa de água, manter essa planta hidratada e bem cuidada vai fazer com que você tenha uma melhor floração no próximo ano. Então, falando sobre a planta, como eu vou saber se ela precisa de água ou não? Você precisa olhar o pote e aí, aqui são as raízes. Se as raízes estiverem cinzas, como essa aqui em cima, significa que a planta precisa de água. Se a raiz estiver bem verdinha, quer dizer que ela tem água suficiente e você não precisa molhar ela. Então, a dica que eu te dou, como a maioria delas vem nesses potes transparentes, se você não tem experiência, eu aconselharia você a optar por potes transparentes porque você consegue ver a raiz. E aí, vendo a raiz, você sabe quando ela precisa de água. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa aqui está bem sequinha, ela precisa de água. Você consegue ver claramente na raiz que o substrato está totalmente seco e que ela precisa ser regada. Outra coisa, outra dica é sobre a luminosidade. Elas são plantas que não precisam de muita luz. No sentido que elas existem orquídeas, as hipocatleias que precisam de luminosidade direta para poder florir. Como eu falei lá no início, elas florem mais fácil. Então, elas sobrevivem em ambientes com menos luz, por exemplo, em escritórios. Você pode deixá-la sob luz artificial e ela vai ficar bem. Ou você deixá-la perto de uma janela, recebendo luz indireta. Nunca luz direta, porque luz direta pode queimar as folhas. Você pode, inclusive, perder completamente a folha se você deixar a sua planta exposta a uma luz de um sol de meio dia. Então, tomem cuidado com a luz, com a incidência luminosa direta, porque pode sim queimar as folhas dessa planta. Uma outra coisa que eu aconselho sempre é, já que a gente está falando sobre cultivo dentro de casa, se possível, manter as janelas abertas para a gente ter mais circulação de ar. Elas são muito fáceis com relação à umidade. Elas gostam de um ambiente com alta umidade, como a maioria das plantas tropicais, mas elas não vão sofrer se a umidade do ar estiver baixa, contando que você mantenha essa planta hidratada, quando ela precisar de água, você regue, né? Isso é muito importante. Falando sobre a floração, uma coisa muito importante é, se você quer, por exemplo, ter uma cascata de flores, né? Eu confesso que eu estou bem orgulhosa com essa aqui, eu estou com ela há um ano, e aí ela veio com as flores no mercado, e esse ano essa floração foi toda por minha conta. Por que que muita gente também se interessa por felanopsis? É porque elas têm todos os tamanhos, existem felanopsis menores, né? São as miniaturas, existem as felanopsis gigantes, né? Tem umas enormes, e elas têm uma variedade, sim, de coloração de flor, de formato de flor, sabe? Não tanto nos mercados, mas sim. Você vai ver mais as brancas, rosas e roxas no mercado, por isso que eu gosto tanto quando eu vejo uma amarela, a vermelhada, a laranja, porque são cores quentes e são cores diferentes. Sempre presta atenção, assim, quando você vê, por exemplo, uma folhinha que é pintadinha, é uma boa dica, talvez a sua flor tenha cheiro, tenha fragrância. Essa aqui tem um cheiro floral, adocicado, mas é bem gostoso, eu sou bem sensível com o cheiro e é um cheiro que eu gosto. A luz do sol bate, fica um pouquinho mais forte, mas é um perfumezinho, sabe? Suave, não é um cheiro que enjoa e você não vai sentir quando você estiver longe. Eu acho ela incrível por isso, porque além de tudo, ela tem um cheiro e ela é mais uma orquídea de tamanho médio. Eu prefiro as de tamanho médio e as menores por conta do espaço. Eu moro no apartamento, eu não tenho espaço, então, assim, eu tenho uma coleção de orquídeas pequenininhas. Eu vou até mostrar para vocês. Essa aqui é uma Phelanopsis que eu salvei e sim, ela é uma miniatura. Ela vai crescer um pouco mais que isso? Vai. Mas ela nunca vai ser uma planta grande, né? A gente pode ver que o tamanho dela perto das outras é bem diferente. Então, falando sobre isso, sobre essa diversidade de flores e sobre o longo tempo que essas flores duram, é por isso que elas são tão propagadas, é por isso que elas se transformaram acho que em plantas tão comuns e provavelmente devem ser plantas fáceis de se hibridizar, de criar novos formatos. Não sei direito que eu falei isso, é que, assim, é uma conclusão pessoal mesmo minha. Agora, como você fazer, né? O que você tem que fazer para ter flores todo ano? Uma coisa muito importante sobre Phelanopsis é que elas são sazonais. O que isso significa? Significa que elas têm estações do ano específicas para florir. Você pode, sim, ter flor o ano todo porque muitas vezes elas criam aqui ramificações secundárias, né? Então, essas flores aqui vão morrendo e as ramificações secundárias começam a florir e talvez você consiga ter flor por muito tempo. Eu prefiro cortar quando eu vejo que as flores morreram na primeira ramificação aqui, né? do primeiro galhinho. Eu tendo a cortar ela bem pertinho aqui da base porque eu acho que no ano seguinte é por constatação própria e assistindo outros tutoriais, no ano seguinte a floração vem mais bonita. Ela vai criar um novo, em inglês, a gente chama de Spike. Eu vou dar uma pesquisada no termo em português e eu vou botar aqui na tela. Ela vai criar o novo Flower Spike, que é o que a gente chama, que é um novo, uma nova ramificação no próximo ano e aí ela vem com mais flor, eu acho, do que se eu deixar esse ramo aqui e ele for criando novas ramificações e florindo. Mas isso é uma questão minha pessoal, é muito próprio, tem outras pessoas que cultivam orquídea e preferem deixar. Não tem problema nenhum deixar. A única coisa que eu aconselharia é se você ver que a sua planta não está saudável, como eu sei que ela não está saudável? A folha dela tem que ser durinha. A folha dela tem que ser bem rígida. Você toca, você vê que ela está durinha. Significa que ela tem raiz suficiente para se manter hidratada. Agora, se, por exemplo, você nota que ela está aqui, está vendo, cheia de ruguinha, a folha está molinha, isso significa que ela está desidratada, quer dizer que ela não está saudável. Se você já ofereceu água para essa planta e ela continua com a folhinha assim, molinha, isso quer dizer que ela está com algum problema. Nesse caso, para salvar a planta, eu sei que a gente ama as flores, mas para salvar a planta, eu aconselharia a cortar os ramos de flor, porque a flor é a parte produtiva da planta. Significa que ela gasta muita energia, ela coloca muita energia para ter essas flores. Então, se a planta não está saudável, corta, porque ela vai produzir de novo no próximo ano. Mas, como eu estava falando, elas são sazonais. Quer dizer que elas têm estações do ano específicas para floreir. A planta na natureza, ela não vai ficar esse tipo aqui de filanópsis específico, não vai ficar com flor o ano todo. O ciclo é o seguinte, ela vai produzir essas flores na primavera e aí ela vai ficar com essas flores por alguns meses. No verão, ela perde a floração dela, começa a produzir novas raízes, novas folhas e a crescer. Quando chega mais ou menos no outono para o inverno, que é quando a temperatura cai, com a queda de temperatura, uma nova inflorescência é formada. Ou seja, você vai ter um novo flower spike, que eu vou botar o nome aqui de novo porque eu não sei o nome em português. Ele vai aparecer e aí vai crescer e vai produzir todos os botões de flores. Por isso, se você quiser ter flor de novo no ano seguinte nas flores felanópsias, você precisa dar para essa planta uma queda, oferecer uma temperatura mais baixa durante um mês do ano, pelo menos. Não é congelar, não é porque eu moro em Londres, ela não está lá fora, então ela não está congelando, mas ela consegue ver que tem uma diferença. A temperatura à noite cai. Se a temperatura à noite cair para 18 graus Celsius, 17, assim, 15, ela já vai entender que teve uma queda de temperatura, mas não é só um dia. Geralmente você precisa ter umas três semanas aí, um mês, com essa temperatura à noite mais baixa para a planta produzir um novo ramo e produzir flores. Isso acontece, geralmente ela produz isso no inverno e flora aí no final do inverno, que nem essa aqui é primavera. Isso é muito importante se você quiser ter novas flores. se você não consegue, se o clima na sua casa é quente o ano inteiro, você não tem nenhum dia, nenhum mês no ano que a temperatura fique mais amena. Seria complicado porque você teria que ter ou um ar-condicionado ou alguma coisa que você pudesse induzir artificialmente à floração dessas plantas. Isso é muito importante sobre elas. Tem mais uma coisa, geralmente, se você tem essa planta e você não sabe como será no ano que vem, será que eu vou ter novas flores, da onde que esse raminho aqui da flor sai. A regra, existe uma regrinha que às vezes não funciona, mas na maioria dos casos o novo ramo de flor vai sair sempre com duas folhas, eu tenho a folha aqui mais de cima, eu conto uma, duas, o raminho de flor vai sair daqui. Uma, duas, o raminho de flor vai sair daqui. Ela só vai produzir ramos de flor se tiver espaço. Se eu tiver contado uma, duas, aqui já não tem espaço. Um, dois, aqui já tem um. Ela precisa produzir novas folhas para que o ano que vem eu tenha espaço e crie um novo flower spike. Então, é muito importante que ela tenha espaço aqui para criar, né? Por isso que é importante que ela durante uma estação do ano e duas estações do ano ela produza novas folhas, novas raízes, é o que vai garantir que a floração venha-se cada vez mais linda no próximo ano. Bom, eu falei muito. Eu sei que esse vídeo ficou bem comprido. São muitos detalhes. Na verdade, eu não falei aqui como que eu faço o plantio, como que eu troco o substrato, porque senão o vídeo ficaria mais longo ainda. Tem muitos detalhes, assim, sobre o cultivo dessas plantas. Eu posso fazer novos vídeos explicando e contando, mas eu gostaria de saber de vocês se é uma coisa que vocês se interessam, se vocês gostaram. Super aberta a escutar vocês. Me falem se vocês têm felanopsis, se vocês já conseguiram florir elas por mais de uma estação e se vocês têm alguma dúvida também sobre essas plantas. Eu ficarei mais do que feliz de responder essas dúvidas. Deixa isso aqui embaixo, nos comentários. Por favor, aperta o botãozinho de gostei. Me segue também aqui no YouTube, me ajuda muito, muito, muito a crescer o canal e a saber que tem mais pessoas interessadas pelo conteúdo que eu estou criando. E se vocês puderem e quiserem, eu tenho um Instagram também que se chama One Orchid A Day, onde eu coloco fotos, principalmente fotos das minhas flores, de todas as flores que eu tenho durante o ano. Então, vocês serão muito bem-vindos lá também. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau de volta! Transcrição e Legendas Pedro Negri